Desde que chegou o Botafogo, o Luiz Castro, ele colocou ali várias coisas novas na rotina do clube e cada vez mais ele vem implementando novidades. A de hoje é que ele acabou com a concentração para o jogo contra o Ceilândia e os atletas vão se apresentar hoje, no dia do jogo, para poder entrar em campo. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vim só te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino da notificação ativada, deixar o seu like, o seu comentário, e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque será esse o vídeo do Reservo Vinegro de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O técnico Luiz Castro implantou mais uma novidade na rotina do Botafogo. Para o confronto contra o Ceilândia, o elenco alvinegro foi liberado da concentração e se apresentará no estádio Newton Santos para a partida apenas na manhã dessa quinta-feira, no horário marcado para o café da manhã dos atletas. A informação veio do jornalista Tiago Franklin, lá do canal do TF. A ideia é que esse modelo seja repetido e utilizado mais vezes nos jogos que forem realizados em casas nesse último horário dos jogos do dia de semana, o horário das nove e meia, obviamente quando for realizado no Newton Santos. Desde que chegou ao Botafogo, o Castro ressaltou várias vezes em declarações e entrevistas coletivas a necessidade do clube em trabalhar não só a parte física dos atletas, como a mental também, fazendo com que eles possam passar mais tempo ao lado da família. Segundo o Castro, isso é imprescindível para uma equipe ir bem dentro de campo. Até por isso, o Botafogo vem viajando em voos fretados para poder sair mais tarde e chegar mais cedo em casa. Com mais de 17 mil ingressos vendidos, a bola vai rolar no estádio Newton Santos hoje, com mais uma vez um bom público para Botafogo e Ceilândia, que será realizado às nove e meia, como a gente já falou aqui. Com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença. Como a gente venceu ali o primeiro jogo por 3x0, a gente pode até perder por dois. Se a gente perder por três, vai para os pênaltis. E para a gente ser eliminado no tempo normal, teria que perder por quatro gols de diferença, o que provavelmente não deve acontecer. Então, graças a essa vantagem de poder perder assim por um placar elástico, o Glorioso deve confirmar sem grandes problemas a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhar muito de perto essa partida aqui, até porque existe a probabilidade grande do Botafogo poupar alguns jogadores que vêm jogando e colocar alguns jogadores que não vêm atuando. E aí serve para a gente poder observar de perto e tirar conclusões sobre alguns outros atletas. Vamos observar, vamos assistir e vamos falar muito dele aqui ainda hoje. Para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passar o nosso site, você vai ter mais informações. Tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!